Olá, encontrei esse jogo recentemente aqui na PSN, ele estava disponível para PC, Survivor Afterman, e eu comecei a jogar, ele é da mesma empresa que desenvolveu Survivor Mart, é Survivor Mart, uma coisa assim, eu não sei pronunciar direito, o inglês é péssimo, e aí eu comecei a jogar, ainda estou apanhando muito, eu já comecei várias vezes, eu estou aí há mais ou menos uma semana jogando ele para conseguir entender, o jogo é muito grande, ele tem muitos prédios, a história mais ou menos, pelo que eu entendi, porque ele não mostra, ele não conta a história, é um jogo que vai contar a história, o mundo apocalíptico, acredito que seja a terra, e aí tem essas civilizações, esse povo que tem que sobreviver sobre essa catástrofe, e aí você constrói um campo de refugiados onde você tem que administrar as coisas, os víveres, administrar a questão financeira, ataques, o jogo, a proposta é muito boa, eu ainda, eu achei ele meio difícil, apesar que eu estou jogando no fácil, bem facinho, mas eu vou mostrar aqui como que está, né, eu peguei alguns, algumas dicas aqui no YouTube, os jogadores profissionais, eles deixam toda a cidade toda organizadinha, tudo bonitinha, e eu ainda não consegui esse nível de eficiência mesmo, porque eu nem sei quais são os prédios, os edifícios que constrói, porque você, conforme você vai evoluindo na árvore de pesquisa, você vai desbloqueando, e aí você vai colocando, no meu caso eu fui colocando aleatório, a única coisa que eu tentei separar um pouquinho foram as casas, mas eu vou mostrar agora, eu vou carregar aqui, aqui eu salvei, eu fiz dois salvamentos aqui, por quê? Porque o primeiro é o que eu uso mais, geralmente tem uma catástrofe, e se você fizer alguma coisa errada, não conseguir se levantar depois dessas catástrofes que acontecem, você perde o jogo, porque você fica sem comida, o povo começa embora, e não tem pessoas para trabalhar para você, para fazer a comida, para colher a comida, para plantar, para pescar, e eles ficam sem, você fica sem dinheiro, enfim, acaba o jogo. E aí aqui é um backup, digamos assim, né? Então quando está tudo muito bem, rodando perfeitamente, eu salvo no backup, e salvo no outro. E assim vai, já aconteceu várias vezes, eu tenho que começar o jogo de novo, porque eu perdi, que o jogo não vai. Nesse momento, eu estou aqui, ó, eu salvei aqui ontem, ontem à noite, então eu tenho 384 dias da minha cidadezinha, do meu campo de refugiados, digamos assim, e 195 de população. Eu ainda não sei como aumentar essa população, por quê? Toda vez que eu recebo um povo, uns refugiados, alguns morrem, eu ainda não entendi como prosseguir, mas eu estou indo, eu estou tentando, né? Então vamos entrar nesse aqui, eu vou mostrar para você. Esse jogo, ele está disponível na PSN, é de graça, e aí você baixa e vai tentando. Eu vou, eu vou mais por acerto e erro. Bom, aqui, essa é a minha, o meu campo. Eu vou colocar aqui no normal, né? Olha, gente, é muito preto, é muita coisa, ó. Tudo isso aqui, ó. Tudo, 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 tudo. É legal se você domina esse jogo, você colocar tudo certinho nos lugares, né? Uma parte de plantação, outra parte das fábricas, ó. Aqui são as casas que eu estou construindo ainda, tá? Aqui são as casas mais evoluídas. Então eu vou clicar em uma, ó. Reparou? Essa questão de ficar vermelho é uma outra situação que depois eu explico. E aqui você vai evoluindo elas. Eu estou, aos poucos, evoluindo, porque vai muito material e eu ainda não sou autossuficiente, eu tenho que ficar comprando. Ó, aqui eu já vou deixar uma aqui. Vou uma por vez? Por quê? Porque toda vez que eu coloco pra evoluir, eles ficam fora da casa. É como se construísse a casa de novo. E aí, se tiver alguma, alguma catástrofe, meus cidadãos morrem. Então eu vou deixar, eu vou fazer um por vez. Pronto, confirmei. É, ó, tá sem pessoas pra construir. E a vida segue, que eu vou deixar aí construindo. Aqui aconteceu alguma coisa que eu vou arrumar, se não eu vou perder isso aqui. Tem como fazer isso automaticamente. Só que como eu tô sem os construtores, eu não consigo fazer eles arrumarem automaticamente. Então eu tenho que ficar atento, ir lá e colocar. Isso aqui é uma outra casa, que eu não vou mexer nela. Certo, aqui deixa. Muito bem. Isso aqui, ó, o que que aconteceu aqui? Ruínas da Guarita. Aqui ele tá precisando de luz. A gente já vai fazer alguma coisa pra energia elétrica. Não precisando de luz, né? Precisando de energia elétrica. Vou colocar isso aqui. Isso aqui é um transformador. Deixa aí. E a vida segue aqui. Bom, agora aqui, ó, tá vendo essa parte superior lá da tela? Ali são os materiais, tá? Então eu tenho materiais, energia, água, comida e tudo isso. Você pode importar algumas coisas. E lá na direita, a parte superior, eu tenho pesquisa e o dinheiro. Então, gente, é muito complexo isso. Ali, por exemplo, ó, eu não posso deixar faltar agasalho, porque o povo sente frio e morre. Eu tenho que ter arma pra combater os animais. Eu tenho que ter a maletinha de primeiros socorros. Eu tenho que ter a madeira pra consumir. Quando tá neve, eles ligam aqui as... eles queimam os braseiros. Apesar que eu tô substituindo esses braseiros por geradores elétricos. Mas eu ainda não consegui substituir ao todo, por inexperiência mesmo. ali eu tenho a energia que tá menos 31, que tá à noite. A maioria é a energia solar. Eu não coloquei a eólica suficiente. Por quê? Porque tá tudo muito apertado e não cabem. A falta de organização. E não cabem. E aí eu fico assim, né? Aqui são os pescadores. Ó, aqui já tá cheio o armazém. A gente tem que substituir fazer mais, né? Um outro armazém aqui. Aqui é a água. Aqui é a fazenda de plantas. Eu tenho... eu tenho... vamos ver... aqui. Ó, mais fazendas. Aqui eu tenho... isso é insetos. Eu ainda não descobri por que que tem esses insetos aqui. Isso aqui é interessante. É uma estufa. Ah não, é fazenda de insetos também. cinema. Eles têm cinema. Eles têm cinema. A estufa é aqui, ó. As duas estufas. Eu tenho cozinha, refeitório, tudo isso aqui. Isso aqui ainda tá faltando. Tá faltando a folhinha lá pra fazer. Aqui embaixo é o ponto de atenção. porque tem uns bichos que atacam. Eu consegui afastar esses bichos. Apanhei, viu? Por quê? Esses bichos vêm e me destroem tudo isso aqui. Isso aqui é muito caro pra fazer. E acaba com a minha produção. Deixa eu arrumar aqui já. Ó, eu não vou colocar ele pra evoluir, não. Muito bem. Esse é o panorama. Ah, agora eu vou mostrar pra vocês as pesquisas. Peraí. Aqui. As pesquisas. Olha isso. Essa é a árvore, né? A árvore de pesquisa. Eu já fiz quase tudo, tá? Ó, tudo. Vamos... em relação à comida. Tudo isso aqui, ó. E cada um deles é um edifício ou uma melhoria. Aí eu tenho aqui os recursos. Ó, tudo também. Detalhe, tá? Você não fabrica muita... muito... essa garrafinha de pesquisa. Você vai roubando pelo cenário. Você vai comprando. Você fabrica também. Tem como fabricar. Só que é muito pouco e muito demorado. Pelo menos é o que a minha experiência. Eu não sei se tem algum recurso que eu não conheça. Aqui é a infraestrutura. Também já fiz quase tudo. Ou já fiz tudo. É, já fiz tudo aqui na infraestrutura. Cada um desse aqui evolui lá. Aqui pessoas, a comunidade, né? Também tô fazendo lá esportes sangrentos e depois vou fazer a máquina de fliperama. Tem essas duas coisas aí que depois eu vou pôr... vou fabricar. E esse aqui é a segurança. né? A segurança não. É, a segurança sim. E aí eu tô... já fiz tudo também. Então tá ok. Então a parte lá de pesquisa já vou ficar tranquilo. Não vou precisar mais mexer. A não ser que zera isso e comece outra coisa. Isso eu já não sei. Muito bem. Agora, esse aqui são as... o comércio, tá? Eu tô muito... 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 é... levando muito a sério essa parte de comércio porque eu posso trocar... eu descobri recentemente... você pode fazer escambo, trocar um... 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 algo que você tem por... mas... por outro. mas não é uma troca. Eu vou mostrar pra você. Aqui. Pra você ter acesso a isso, você precisa construir um... 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 um centro de comércio. E cada centro de comércio cabe em dois trabalhadores. E cada trabalhador você tem acesso a uma cidade, tá? Ó... o que que eu vou fazer agora? Eu vou comprar... é... roupa resistente. Então vamos lá. vamos comprar. Ó... eu gastei 300 moedinhas... ali. Eu não preciso mais nada daqui. Tem a cabrita, a ovelha... ok. Deixa. Eu não vou fazer isso nada. Não vou fazer nada. Eu preciso de pessoas. Eu preciso que venham pessoas. Aqui eu tenho muito metal. Eu vou... oferecer isso aqui, ó. Então... o valor de venda vai abatendo ao meu valor de compra... deles. Olha lá. Eu comprei 300. Olha lá embaixo, na parte superior... é... 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 inferior à direita. Tem lá 300. E aqui, ó... o valor do item... eu já tô gastando... eu tô vendendo pra eles 400. Ó... ele já vai... já vai entrar 100 reais... 100 moedinhas no meu caixa. Peixe, que eu tenho bastante peixe, ó... pra essa cidade... cada peixinho... é... vale... 3. Então... eu tenho aqui 500. Não posso vender muito, porque senão eu fico sem comida. Mas a gente vai vender um pouquinho. Pronto, ó... 600... 688 de peixinho que ele vai me dar. É... de moeda, né? Que vai tudo isso. Então eu vou continuar. Ok. É lento. Demora alguns dias pra chegar. Mas chega. Vamos pro outro aqui. Se eu tenho... Ah, aqui, ó... é importante. O que que me falta muito aqui, ó... Esse componente aqui é importante. Eu não fabrico ele. Então sempre que possível... eu compro pra não faltar. E ele é caro. Então eu vou... aonde eu tenho mais... por... as cenourinhas... as cenourinhas eu não vou vender. Aqui, ó... até poderia, mas vou deixar, porque isso é um saco. O grilo. Vou vender um pouco de grilo pra eles. Eu sempre procuro... vender um pouquinho e passar um pouquinho mais... tipo 100, 150 pra entrar no meu caixa. E assim eu vou... vai somando. Aqui o plástico. Vou vender um pouquinho de plástico. Vou vender... Ó... não é muito. O plástico eu tô deficiente. Então eu vou colocar aqui, ó... 57 moedinhas. Moedinhas. Ó... eu ainda não estou negativo. Ou seja, eles... eu ainda... eu preciso vender mais coisas. A traça... o milho, não. Isso aqui tá... aquilo ali, ó... as peças é importante. Não vou mexer. Ah, isso aqui. Esse medicamento aqui... vamos vender que eu não entendi pra que que serve. Vamos vender um pouco. Ó lá. Já tá negativo. Então já vou receber um pouquinho mais. Deixa eu ver se compensa alguma coisa mais. E assim você vai... isso aqui a gente... eu nunca vendo. Porque sempre tô precisando muito. O médico... ó... isso aqui é legal. Ó... Olha o tanto e eu tenho quase 400. Tá. Ok. Não vou vender tudo pra essa cidade porque eu acredito que tem alguma outra coisa na outra cidade. Algum item na outra cidade que vai me interessar. Esse aqui já veio... Lá tá me faltando caixinha. Ó... mas acabou. Eu não tenho mais pontos de vendas. Então deixa aí. Muito bem. Agora eu vou mostrar pra você... O mapa-monde. Olha... Esse é o mapa-monde. Eu não consigo ver muito de cima, tá? Cada item aqui... Isso aqui faz parte da missão principal. Que é o posto de suporte da vida. E aí ele vai orientando conforme a missão vai ocorrendo. Eu já fiz tudo. A missão principal já acabou pra mim. Mas eu ainda tô continuando. Isso aqui eu tenho que explorar no mapa. Mas nem precisa porque tá acabando lá, né? Então eu não vou nem me dispor... Não vou dispor recursos pra isso. Cada item... Cada coisa que é uma região do mapa ali, ó... Informações do setor. Lá, ó... Recurso... Postos avançados... Conhecimento... Sobreviventes... Ó... aqui eu tenho... Não entendi isso, tá gente? Sobreviventes... Aqueles dois pauzinhos ali, ó... Aqui... Aqui tem sobreviventes... Deixa eu ver... Deixa eu clicar pra ver aqui que se mostra... Ai... Olha que legal... Levar sobreviventes... Então a gente leva os sobreviventes... Tudo pronto para... Convidar sobreviventes para o posto de suporte... Isso eu descobri agora! Chegar na colônia... Eles se tornarão colonos... Vamos... Vai todo mundo pra colônia... Ai que maravilha... Tô precisando... Deixa eu ver se tem outro aqui... Porque eu fiz um monte desses... Porque... O que que eu imaginei... Gente... Eu imaginei que o negócio... Ia ter lá os sobreviventes... E ele ia enviar automático... E eu tô bobeando... Por isso que esse troço não aumenta... Ah... Deixa eu ver se aqui tem sobrevivente... Deixa eu... Vamos clicar... Eu acho que não... Vou guardar mais um pouquinho, né? Vamos aguardar mais um pouco... Ah... Eu vou ficar criando um monte de sobreviventes... Gente... Que eu preciso... Olha lá... Tem três aqui... Três aqui... Olha lá... Três ali no meio, ó... Três... Agora o negócio vai descambar, viu? Porque eu vou fazer um monte... Deixa eu ver aqui... Ah... Tem... Não vai demolir nada... Não vai demolir... Deixa eu ver se mostra... Enviar... Enviar... Não tem como enviar nada... Mais sobreviventes... Tem quantos... Dois sobreviventes... Não... Vou esperar mais... Aqui... Dois sobreviventes... Um sobrevivente... Não quero... E assim vai que legal... Descobri isso agora... Fiquei feliz... E agora eu vou investir nisso mesmo... Vou salvar, né? Por isso que eu tô apanhando, gente... Vamos salvar... Vamos salvar no backup... Tá tudo bem... E é isso, gente... Esse jogo é muito legal... Eu estou, assim... Amando jogar ele... Vou jogar mais... Futuramente eu vou comprar as DLCs... Primeiro eu tenho que... Eu preciso... Pra liberar o troféu aqui... Fazer 500 pessoas... Na minha cidade... Tá difícil... Porque eu tô... Travado no... No 195... Mas eu acredito... Igual o Survivor Mars... Que seja... Devagarzinho... Eu lembro que eu passei um ano... Pra platinar o Survivor Mars... Esse já... Como é o mesmo... É o mesmo... Método... É... Eu já entendo um pouquinho... Dessa questão de administração... Eu vou conseguir... Eu vou conseguir... Crescer um pouco... Porque você tem que... Colocar pessoas... Produzir alimentos... E produzir... Como aqui... Eu já tenho muita vaga de emprego... Então eles já vão ser encaixados... Eu vou mandar... Esses... Esses... Esse povo aqui... Esses combatentes... Pro mapa mundo... Porque tem coisa lá... Que eu preciso combater... Ó... E isso eu vou conseguir no dinheiro também... Isso vai ajudar bastante... Será que eles foram, gente? Foram nada... Foram... Eu tô falando e fazendo... Foram... São combatentes... São três... Eu tenho aqui... Então é isso, gente... Eu vou continuar jogando aqui... Não vou gravar... É... Não vou deixar rolando no YouTube... Eu vou jogando... E aí... Eu... Assim que eu tiver sucesso em alguma coisa... Eu faço algum... Um outro vídeo... Mostrando... Lembrando... Eu não sou o profissional desse jogo... Eu não entendo muito... Eu fui por acerto e erro... E pegando algumas dicas aí... E... E... Pra poder... Seguir, né? O jogo tá em português... É... Ele não tá dublado... Ele tá legendado... Mas... É um jogo... Pra quem gosta de jogos de... 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 Sobrevivência... Esse é muito legal... Ele não é... Ele é detalhado... Mas ele não... Não é tão difícil... Tem jogos que são muito difíceis... Muito travados... Esse não... Esse flui... Ah, detalhe... Ele não travou até agora, tá? Eu tô jogando no Playstation 5... É o Survivor... Mas... Ele chegou a travar no Playstation 4... Quando foi pro Playstation 5... Ele deu uma travadinha também... Porque o jogo é enorme... São três fases... Três níveis... É muita coisa... Agora... Parece que ele tá mais... Esse aqui tá mais diluído... Mas vamos ver... Quando depois... Quando eu baixar as DLCs... Como que vai ficar isso... Ok? E é isso, gente... Fico por aqui... Vou jogar agora offline... E... Até a próxima... Tchau...